Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Ferraz de Vasconcelos. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui uma playlist trazendo aí alguns pontos chaves da lei orgânica de Ferraz de Vasconcelos que são tópicos que costumam ser pedidos nas provas, então vou trazer para vocês aqui sistematizado direitinho. Vamos fazer questão a respeito para fixar e você aí chegar bem treinado para resolver as questões da sua prova. Pessoal, antes da gente começar a nossa aula falando aí da personalidade jurídica do município de Ferraz de Vasconcelos, dos símbolos do município, eu vou mostrar para vocês os nossos materiais para você que está estudando e quer resolver questões de lei orgânica de estatuto. Você que quer treinar questões para chegar bem preparado lá na sua prova, nós temos para vocês questões comentadas em PDF. Como é que você vai conhecer o nosso material? Você vai entrar no nosso site expressoconcurso.com.br Se quiser ver o link para o nosso site, está aqui na descrição do vídeo. Você vai no nosso site, vai abrir para você essa página. Logo aqui no início você vai ter o concurso Ferraz de Vasconcelos. Clicou aqui, vai abrir essa segunda página e aqui você vai ter acesso aos nossos materiais para esse concurso. Estatuto dos servidores, 85 questões comentadas em PDF para você treinar. Lei orgânica de Ferraz de Vasconcelos, 83 questões comentadas para você treinar para a sua prova. Você pode adquirir esses materiais individualmente ou se você quiser adquirir com um bom desconto, você vai adquirir os dois juntos num combo. Combo, olha, lei orgânica mais estatuto. Aí de R$38,00, que sairiam os dois, você vai estar levando por apenas R$33,00. Quer ver um pedacinho do nosso material? Se é aquela pessoa que gosta de ver para crer, só clicar aqui no download e ver um pedacinho, como é que o nosso material é organizado. Aí eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver e vai clicar aqui no adquirir. No adquirir você vai para a plataforma da Eduz, você vai preencher os seus dados. Se você pagar com cartão, preste atenção, se você pagar com cartão de crédito ou Pix, a liberação é imediata. Na mesma hora, o pagamento confirmado. Esse material é enviado pela plataforma Eduz para o seu e-mail. É um material digital, tá gente? É um material 100% digital. Você já vai receber esse material, vai poder baixar ali no seu computador, no seu celular, no seu tablet e já vai poder começar a estudar. Se você pagar com o boleto bancário, você precisa guardar três dias úteis, que é o prazo que os bancos pedem para fazer a compensação do pagamento. Uma vez feita a compensação, o material vai ser enviado. Só vai ter que esperar um pouquinho mais. Combinado? Então, pessoal, está aí para você o nosso material. Dado esse recado, nós vamos para a nossa aula e eu vou te pedir mais uma coisa porque eu quero te conhecer. Eu sou do Rio de Janeiro, sou professora do município do Rio de Janeiro. Também trabalho, além de trabalhar no município como professora, eu também trabalho aqui no YouTube, trazendo aulas de legislação municipal, aulas de história local e regional para concurso público. E eu quero também conhecer você e saber de onde você está falando. Estou aqui no Rio e eu quero saber onde você está. Coloque aí para mim nos comentários, hashtag, o nome aí da cidade, do local onde você está assistindo as nossas aulas. Se você for de Ferraz e Vasconcelos, hashtag Ferraz e Vasconcelos. Se você for aí da cidade de São Paulo, hashtag São Paulo. Você vai colocar aí, hashtag e o nome da cidade, que eu quero saber onde vocês estão, da onde vocês estão visualizando essa aula e curtindo aí o nosso conteúdo. Bom, então hashtag, bota aí o nome da cidade, da onde você está assistindo a aula. Vamos então começar a nossa aulinha, né? Aqui na questão número um, eu vou ler a questão para vocês e a gente vai lá para o conteúdo para você entender. Ó, número um. Qual a natureza jurídica... A gente fala isso aqui, já dá um nó na cabeça, né? Quando a gente não está acostumado com essa linguagem legal. De legalidade, de lei. Natureza jurídica do município de Ferraz e Vasconcelos. Pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público externo, pessoa jurídica de direito público interno, pessoa jurídica de direito internacional. Vamos olhar o artigo primeiro da lei orgânica. Abra seu artigo primeiro aí e lê comigo aqui a definição. Olha, o município de Ferraz e Vasconcelos é... O que que ele é, né? O que que ele é, legalmente falando, materialmente falando? Ele é uma unidade do território do estado de São Paulo. Ou seja, ele é um pedacinho do estado de São Paulo. É uma das unidades que forma um grande coletivo chamado estado de São Paulo. Com personalidade jurídica, você, por exemplo, que está me assistindo, qual é a sua personalidade jurídica? Você é um CPF, você é uma pessoa física. Se você abrir uma empresa, você vai passar... A sua empresa vai ter uma personalidade jurídica, a gente chama de CNPJ, vai ser uma pessoa jurídica. Então, ele quer saber que tipo de personalidade jurídica, não é física, é o município de Ferraz e Vasconcelos. Como é que ela se classifica dentro das pessoas jurídicas? Ela é uma empresa privada? Ela tem direito público, direito privado? Como ela é regida? Como a que leis, a que regras ela obedece? E aí vai dizer que ela é de direito público, é claro, porque o município ele é uma entidade pública, certo? Uma unidade territorial. Internacional, interno e autonomia, com personalidade jurídica de público interno e autonomia. O município de Ferraz e Vasconcelos, ele vai ter autonomia. Que autonomia é essa, professora? É uma autonomia financeira, ou seja, ele que vai organizar o seu din-din. É uma autonomia política, ele vai poder eleger os seus vereadores, o seu prefeito, seus governantes, tá? É autonomia administrativa, ele vai se auto-administrar, vai tomar as decisões através das suas, através das autoridades, né, eleitas, constituídas, sobre como vai se organizar financeiramente, patrimonialmente, enfim, ele vai ter autonomia. O que o município de Ferraz e Vasconcelos não tem? Ele não tem soberania. Soberania e autonomia, duas coisas diferentes. E por que eu tô falando isso pra você? Porque eu tô cansada de ver concurso, falar que o município tem soberania. Não tem. Não tem. No nosso país, na nossa organização legal, na nossa organização política, quem exerce soberania é o povo. Só o povo. Nenhum outro ente federativo, nem o Estado, nem a União exerce. É claro que a União, ela vai ter, né, uma abrangência maior. Mas a soberania no nosso sistema político é do povo, tá? O povo é soberano. É a vontade popular. Por isso que nós somos um país considerado democrático. Legalmente considerado democrático. E o município, ele não tem soberania, ele tem autonomia. Professora, qual é a diferença? A diferença é básica. Imagina uma empresa. Essa empresa tem um proprietário e essa empresa tem um gerente. O proprietário é quem manda e desmanda. Se ele quiser amanhã vender a empresa, ele vende. Se ele quiser amanhã trocar todos os... fazer o que ele quiser fazer, ele faz. A empresa é dele. É ele que responde. É ele que vai arcar com as consequências do que ele fizer. A empresa pertence a ele. E o gerente? O gerente é o cara que vai estar lá organizando tudo, administrando todo aquele patrimônio do proprietário. É o cara que vai estar lidando no dia a dia com as questões, mas ele não tem o poder de fechar a empresa amanhã. Alguns gerentes não têm poder nem de demitir. Então, os poderes desse gerente são regulados pelo patrão. Ele vai fazer o que o patrão permite que ele faça como gerente. Então, isso é... O patrão é o símbolo da soberania e o gerente da autonomia. O patrão tem soberania. É ele que manda. É a última palavra dele. Ele faz, ele desfaz. E o gerente, ele tem a autonomia. É ele que administra, mas ele está subordinado a uma vontade maior. Ok? Então, o município de Ferraz-Vasconcelo, ele é uma personalidade jurídica de direito público interno e ele tem autonomia. Não é soberania. Nos termos assegurados pelas constituições federal, que é a nossa constituição de 1988, e a constituição estadual, que é a constituição de quem? Do estado de São Paulo, né? Que é o estado do qual, né? Ou é... Ao qual Ferraz-Vasconcelo está vinculado. Tá bom? Então, isso é uma definição jurídica. Isso cai em prova, professora. Pra caramba. Então, se atenta a esses detalhes. Vamos lá. Artigo 2º. Símbolos do município... Os símbolos do município... de Ferraz-Vasconcelos... São símbolos do município, o quê? A bandeira, o brasão de armas, que é aquele escudo, né? Se você puxar aí no Google... Brasão Ferraz-Vasconcelo... Vai vir aquele escudo, assim... Aquele símbolo. E o hino? O hino da cidade, tá? Por que que são símbolos representativos de sua cultura e de sua história? Se você pegar o brasão da cidade de Ferraz-Vasconcelo... No brasão... Se você for pesquisar o que significa cada coisa daquela... Tá contando a história do local. Tá muito ligada à história do local. Então, uma representação dessa história... Dessa cultura... O hino tem a ver com a cultura... Com a história do lugar... A bandeira também... Nada é feito ao acaso... É feito de uma forma... A simbolizar a grandeza... A beleza... Da história e da cultura... De Ferraz-Vasconcelos. Estabelecidos... Em lei municipal... Tá? Estabelecidos em lei municipal. Ok? Vamos fazer questão, então? Primeira questãozinha lá do nosso material... Se você quiser adquirir lá pra treinar... Você vai encontrar questões como essas, tá? Um... Qual a natureza jurídica do município de Ferraz-Vasconcelo? A gente acabou de ver... Pessoa jurídica de direito... Privado? Não, né? Não é direito privado... É direito... Público... Tá? Pessoa jurídica de direito público... Perfeito... Externo, não. É o quê? Interno. Pessoa jurídica de direito público... Perfeito... Interno... Tá aqui o nosso... O nosso gabarito... O nosso gabarito é... Opa, peraí que é a... Aqui, ó... Letra C, tá? Já sei o meu gabarito é a letra C. Mas eu vou olhar o outro só pra eliminar, ó. Pessoa jurídica de direito... Viajou geral, né? Direito internacional... Como assim? Direito internacional? Não tem nem cabimento uma coisa dessa, né? É uma unidade do Brasil, lá de um estado brasileiro... Não tem nada a ver direito público... Direito internacional. Então, a letra C... De casa... É o nosso gabarito. Vamos fazer a questãozinha 2, ó. Quais são... Os símbolos do município de professora... Não é uma questão boba dessa... Como essa não cai? Gente, como cai? Já cansei de fazer questão de prova... Pedindo exatamente isso. Símbolo. É uma coisinha boba. Justamente porque a maioria das pessoas... Acham que é boba e passa por cima... Que as bancas vão lá e arrebentam, tá? Quais são os símbolos? Letra A... A bandeira, o hino... Estátua? Nossa, nem faz sentido, né? Estátua. Estátua do quê? B... Hino, brasão de armas... Perfeito. Escultura. Que escultura! Né? Não fala nada disso lá. C... Bandeira, brasão de armas e hino... Perfeito. Tá aqui o meu gabarito também. Letra C de casa também, né? Todos os anteriores? Não. Porque a gente já sabe que não é estátua... Nem é escultura. Então, a letra C é o nosso gabaritozinho. Então, tá aí pra você no esqueminha. A gente trouxe aí esses dois artigos... Que, às vezes, no início da leitura... A pessoa passa direto... Não se atenta aos detalhes... É ali que a banca vai... E pega a questão. Mas você que tá assistindo aqui... Com certeza você vai acertar... Qualquer questão desse sentido que cai na sua prova. Gostou da nossa aula, gente? Então, vou deixar pra vocês aqui, ó... Um pedido. Se inscreva no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram... Arroba Express Underline Concurso. Arroba Prof. Joana Fernandes. Pode seguir a gente lá no Instagram. Dessa força pra gente. E não esquece aí da hashtag... Coloca aí o nome da cidade... Né? Em que você está assistindo essa aula. Pra mim é muito importante saber... Né? Quem está nos assistindo? Da onde está nos assistindo? É bem legal quando a gente fica sabendo, tá? Ó... Um beijo. Fica com Deus. Estuda. Que a vida muda. Tchau, tchau.